Fez o corte, Garro dá o primeiro tapa-nado do Corinthians. Pois é, muita gente deve estar... ...do Garro, bola lá dentro, tentou o Félix Torres. A bola espirrada do Corinthians, substituindo hoje o Cássio. E o fim de semana contra o Zé Roberto ali como treinador. Partiu, se mal feito pelo Juninho, recuperou o Pedro Henrique. Ele vai receber em... Bom, o Nuiat tem ficado um pouco mais, então é o Fagner atacando menos o corredor até... Vem aí o time do Corinthians, tentou o Pedro Henrique, conseguiu fazer o corte. Tocou, boa bola pro Romero, virou, bateu pro gol! Falta, foi fechada demais! Oh, meu goleiro! Olha aí a arrancada, Torres, olha que bolão do Garro, ó. O goleiro saiu, e aí... Bola esticada, olha o Pedro Henrique, entrou na área, vai no Garro. Garro para o Pedro Henrique, dá pra chegar batendo. E o Corinthians, reforços do Corinthians pra essa temporada. Boa, bola do Garro. Sobe e afasta Guedes na zaga, voltou pro Garro. Fica ele, o Ranieri fazendo um meio ali. Mas sem entrada, no segundo tempo dos jogos. Vamos ver a arrancada do time do... Boa bola do Wesley pro Garro, bolão lá na frente! Vai tentar partir com o Marlon. Já tava... Festa, de imagem é bonito, mas é perigoso. O Garro não pegou. Foram dez. Cruzamento feito pelo Garro. Claro que tem somou... E aí... Obrigado.